Bregão Líder, volume 2 Bregão Líder, com Batista de Moraes Mas já faz muito tempo que eu venho procurando Um amigo de verdade, vai cantar comigo Mas não me encontrei, desisti de procurar E procurei em outro caminho, como é difícil encontrar Agora vou, eu vou cantar sozinho Vem comigo, vem comigo, quero ver mais rato, vai! Ah, como diz o Zezé, um amigo de verdade não se encontra por aí Tem uma pessoa que diz que é meu amigo Nem se quer falar comigo e vem fugindo de mim Tem uma pessoa que diz que é meu amigo Nem se quer falar comigo e vem fugindo de mim Vem comigo, vem comigo, vem! Eu vou levando minha vida, mas cantando Sonhando com a realidade Eu procurei, mas não encontrei Pra cantar comigo Um amigo de verdade Eu, 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 assim Eu vou levando minha vida, mas cantando Sonhando com a realidade Que eu procurei, mas não encontrei Pra cantar comigo Um amigo de verdade É isso aí, cadê, eu, 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 eu... Tem uma pessoa que diz que é meu amigo Tem uma pessoa que diz que é meu amigo Tem uma pessoa que diz que é meu amigo Nem se quer falar comigo e vem fugindo de mim Vem comigo, vem! Eu vou levando minha vida, eu, 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 Sonhando com a realidade, eu procurei, mas não encontrei Pra cantar comigo, um amigo de verdade É isso aí galera maravilhosa! Batista de Moraes A nossa casa tão vazia te espera E pra sempre sei que vai te esperar Nossos momentos, nossas frases de amor Que na parede ficou, é que me faz recordar Nossos momentos, nossas frases de amor Que na parede ficou, é que me faz recordar Leio o cartão e as frases que me escreveu Me dizendo eu sou seu, e que não vai me deixar Tão de repente me fez uma covardia Me deixando aqui um dia, tão sozinho a chorar Tão de repente me fez uma covardia Me deixando aqui um dia, tão sozinho a chorar No meu peito só restou minha tristeza Uma carta sobre a mesa, dizendo que não me quer Essa casa sem ela não tem valor Eu troco, vende até dor Sem o amor desta mulher Sem o amor desta mulher Não, não dá pra ficar Sem o amor desta mulher Assim não dá Sem o amor desta mulher Não, não dá pra ficar Sem o amor desta mulher A nossa casa tão vazia te espera E pra sempre sei que vai te esperar Nossos momentos, nossas frases de amor Que na parede ficou, é que me faz recordar Nossos momentos, nossas frases de amor Que na parede ficou, é que me faz recordar Lindo o cartão e as frases que me escreveu Me dizendo eu sou seu E que não vai me deixar Tão de repente me fez uma covardia Me deixando aqui um dia, tão sozinho a chorar No meu peito só restou minha tristeza Uma carta sobre a mesa, dizendo que não me quer Essa casa sem ela não tem valor Eu troco, vende até dor Sem o amor desta mulher Sem o amor desta mulher Não, não dá pra ficar Sem o amor desta mulher Assim não dá Sem o amor desta mulher Não, não dá pra ficar Sem o amor desta mulher Assim não dá Sem o amor desta mulher Não, não dá pra ficar Sem o amor desta mulher É o Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha Fregam Viver, só sucesso Deixa de mistério e abra logo o jogo Sei que eu não sou mais sono do seu corpo Por favor me diga logo de uma vez Me tira esse amor que tanto me sufoca Preciso encontrar o caminho de volta E esquecer as coisas que você me fez Não faz sentido, eu sei Viver um jogo a três Não faz sentido Chega de enganar Sinto, mas não vai dar Tô indo embora Quanta diferença vejo em seu olhar Sinto no seu jeito frio de me amar Dá pra ver na cara o que faz comigo Agora só me resta tentar te esquecer E viver a vida longe de você Sem ter ninguém por perto É do Magalhães, o novo fenômeno do Arrocha Pregam Viver Com o Batista de Moraes Mentira esse amor que tanto me sufoca Preciso encontrar o caminho de volta Esquecer as coisas que você me fez Esquecer as coisas que você me fez Não faz sentido, eu sei Viver um jogo a três Não faz sentido Chega de enganar Sinto, mas não vai dar Sinto, mas não vai dar Tô indo embora Quanta diferença Interessante é de seu olhar Sinto no seu jeito frio de me amar Dá pra ver na cara o que faz comigo Agora só me resta tentar te esquecer E viver a vida longe de você Sem ter ninguém por perto Meu Deus Eu reconheço que estou descontrolado O índio apaixonado não sabe pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar A paixão e o despeito Pregam Viver Apresentação Batista de Moraes Faz muito tempo que eu não vejo você Estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Quem me conhece Olha pra mim com espanto Ao me ver Ao me ver bebendo tanto Estou ficando louco Todo dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu reconheço que estou descontrolado O índio apaixonado O índio apaixonado não sabe pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão e o despeito Meu Deus Meu Deus Eu estou ficando louco Todo dia morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Olha se você está sozinho amor Lembre de mim por onde for E se sente falta de um desejo amor A minha alegria que ficou Te dei os meus beijos e carícia sou Um apaixonado por você Pensando em você eu me ocuro Quando saia pra te ver Hoje aqui só no pensamento estou Por muita vontade de você Eu sei que na vida tudo passa E eu estou passando sem querer Olha se você ainda me ama amor A minha alegria que ficou Bonita vitória de um desejo amor O afeto do carinho que restou Te dei os meus beijos e carícia sou Um apaixonado por você Pensando em você eu me ocuro Quando saia pra te ver Quando saia pra te ver Hoje aqui só no pensamento estou Com muita vontade de você Eu sei que na vida tudo passa E eu estou passando sem querer E eu estou passando sem querer Te dei os meus beijos e carícia sou Um apaixonado por você Pensando em você eu me ocuro Quando saia pra te ver Quando saia pra te ver Quando saia pra te ver Hoje aqui só no pensamento estou Com muita vontade de você Eu sei que na vida tudo passa E eu estou passando sem querer Pregante com Batista de Moraes É bom demais Eu vou virar uma fera Se ela não voltar Eu vou quebrar a mesa Ninguém vai me segurar Ninguém vai me segurar Ninguém vai dizer Se estou errado ou não Estou fazendo isso Estou fazendo isso Porque está ferido Meu coração Estou fazendo isso Porque está ferido Meu coração Ela me deixou No meio da multidão Agora estou ferido Está machucado Meu coração Ela me deixou No meio da multidão No meio da multidão Agora estou ferido Está machucado Meu coração Bregão Líder Vol. 2 Batista de Moraes Eu vou virar uma fera Se ela não voltar Eu vou quebrar a mesa Ninguém vai me segurar Eu vou virar uma fera Se ela não voltar Eu vou quebrar a mesa Ninguém vai me segurar Ninguém vai dizer Se estou errado ou não Estou fazendo isso Porque está ferido Meu coração Estou fazendo isso Porque está ferido Meu coração Ela me deixou No meio da multidão Agora estou ferido Está machucado Meu coração Ela me deixou No meio da multidão Ela me deixou Agora estou ferido Está machucado Meu coração Eu vou quebrar a mesa 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 Quando eu transforme Eu vou quebrar a mesa Pregam Fiver Apresentação Batista de Moraes Te encontrei Jogada na rua Sofrendo sozinha Sem ter abrigo Correndo perigo No mundo da dor Seu rosto manchado Cicatrizado Da desilusão Te levei pra casa Te dei minha vida E o meu coração E agora você vem dizer Que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz Nada valeu Depois que eu te dei Minha vida vai me abandonar Tudo que eu fiz Esqueceu Fiz de não lembrar Pare e pense mais um pouco Antes de partir As portas foram fechadas Nada se um dia voltar Te encontrei na tristeza E te fiz sorrir Vai Eu não posso impedir Vai Eu não posso impedir Estão no ar Preventil Pare e pense mais um pouco Antes de partir Antes de partir As portas foram fechadas Eu não posso impedir Eu não posso impedir Pare e pense mais um pouco Antes de partir As portas foram fechadas As portas foram fechadas Vai Vai Eu não posso impedir Vai Eu não posso impedir Me lembro que um certo dia Eu falei assim Se por acaso Se por acaso Ela voltasse Outra vez Pra mim Jurei que lhe entregaria Até a minha vida Que mal Palavra lançada Por meu coração Porque não tive A imaginação Que não se deve Morrer por amor Foi uma palavra Lançada Por meu coração Porque não tive A imaginação Que não se deve Morrer por amor Quando um amor Se vai Logo Outro Bem Pra que Tanto Desespero Quando a gente Perde Um grande Bem Melhor fazer Outro Apelo O que eu falei Juro por Deus Me arrependi demais Eu sou um homem Mas voltei atrás Tive a coragem De pedir perdão Foi ilusão Nessa batalha Eu fui derrotado Mas antes Deus Tivesse me levado Pra não sofrer Tamanha solidão O que eu falei Juro por Deus Me arrependi demais Eu sou um homem Mas voltei atrás Tive a coragem De pedir perdão Foi ilusão Nessa batalha Eu fui derrotado Mas antes Deus Tivesse me levado Pra não sofrer Tamanha solidão Tamanha solidão Prega o viver Com Batista de Moraes Quando uma moça vai Logo outro vem Pra que Tanto Desespero Quando a gente Perde Um grande Bem Melhor Fazer Outro O que eu falei, juro por Deus, me arrependi demais Eu sou um homem, mas voltei atrás, tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão, nessa batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado, pra não sofrer tamanha solidão O que eu falei, juro por Deus, me arrependi demais Eu sou um homem, mas voltei atrás, tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão, nessa batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado, pra não sofrer tamanha solidão É só sucesso Foi ontem mesmo que perdi meu grande amor Não sei porquê, ela se saiu de mim Ela deixou triste demais meu coração Vou pegar meu caminhão e sair fora por aí Ela deixou triste demais meu coração Vou pegar meu caminhão e sair fora por aí E vou seguindo pela estrada em disparada Com o coração machucado, sem poder me controlar Pisando fundo a 120 por hora Até meu caminhão implora, pra esta mulher voltar Pisando fundo a 120 por hora Até meu caminhão implora, pra esta mulher voltar Corre caminhão amigo, corre pela estrada fora Vai te ser aquela ingrata, quem não vai embora Corre caminhão amigo, corre pela estrada fora Vai te ser aquela ingrata, quem não vai embora Quem não vai embora Quem não vai embora Foi ontem mesmo que perdi meu grande amor Não sei porquê, ela se saiu de mim Ela deixou triste demais meu coração Vou pegar meu caminhão e sair fora por aí Ela deixou triste demais meu coração Vou pegar meu caminhão e sair fora por aí E vou seguindo pela estrada em disparada Com o coração machucado, sem poder me controlar Pisando fundo a 120 por hora Até meu caminhão implora, pra esta mulher voltar Pisando fundo a 120 por hora Pisando fundo a 120 por hora Até meu caminhão implora, pra esta mulher voltar Corre caminhão amigo, corre pela estrada fora Vai te ser aquela ingrata, quem não vai embora Corre caminhão amigão 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 Que não vai embora Que não vai embora Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Ó meu Deus do céu O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Ó meu Deus do céu O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido A vida que eu fiz? A vida que levo agora É sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado Pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto Meu coração chora Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tiesca foi embora Eu vivo tão infeliz O que foi que eu fiz? Onde anda o meu amor? Diga por favor O que está fazendo agora? Prega-me Será que nunca me amou? Ou também se enganou? Está sozinha agora? Chora A saudade A solidão Me aperta o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta Volta meu amor Vem completa Nossa cama Volta meu amor Meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem me adorçar com teus beijos Volta, meu amor Se também fosse o seu desejo E aí, Dio Onde anda, meu amor, hein? Paulinho, paixão Goladinho, goladinho, bora! A saudade, a solidão Me apertam o coração As horas quase não passam Tô vivendo por viver Longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor Vem completar nossa cama Volta, meu amor Meu coração por te chamar Volta, meu amor Vem me adorçar com teus beijos Volta, meu amor Se também fosse o seu desejo Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tempo fugir Eu me aproximo mais Não tem mais jeito Já se tem razão Tem culpa atrás Eu já não sigo os meus distintos Medos de sofrer Que se eu me entregar Será que vai rolar Soluente, apaixonada e ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu pensei em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado Acorrentado em dois Procura entre os rancos O imbentor dos amores Espero que esta paixão Nunca me deixe mal Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não o seu escravo Espero que esta paixão Não tenha ponto final Se não há Deus que arrotear E se eu me entregar Será que vai rolar Soluente, apaixonada e ela tem razão Se for pra ser assim Eu vou cuidar de mim Eu pensei em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado Acorrentado em dois Procura entre os outros O imbentor dos amores Espero que esta paixão Nunca me deixe mal Se não há Deus que arrotear Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não o seu escravo Espero que esta paixão Não tenha ponto final Se não há Deus que arrotear Meu coração apaixonado Acorrentado em dois Procura entre os outros O imbentor dos amores Espero que esta paixão Não tenha ponto final Se não há Deus que arrotear Eu quero te amar E também quero ser amado Desejo ser o seu amor E não o seu escravo Espero que esta paixão Não tenha ponto final Se não há Deus que arrotear Não O que é que você vai fazer Tão distante daqui O que é que você vai dizer Quando alguém lhe perguntar por mim O que é que você vai fazer Quando quiser voltar O que é que você vai dizer Se outra pessoa ocupar seu lugar Desce bem Não vá embora Se você for Vai levar um pedaço de mim Ponte até cem Não vá agora Se você for Sei que será o princípio do fim Não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Não vá embora Não, não vá embora O que é que você vai fazer Tão distante daqui O que é que você vai dizer Quando alguém lhe perguntar por mim O que é que você vai fazer Quando quiser voltar Quando quiser voltar O que é que você vai dizer Se outra pessoa ocupar seu lugar Não, não vá embora Não, não vá embora Não, não vá embora Se você for Vai levar um pedaço de mim Ponte até cem Não vá agora Se você for Sei que será o princípio do fim Não, não vá embora 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 Prega um viver, com Batista de Moraes Nas asas do pensamento, tudo já se criou E a esperança não tem palavras, meu louco amor O seu olhar se perdeu no largo da natureza Só pra tentar esquecer imagens tão perigosas É que a rosa perfeita é o artifício do amor Que a natureza criou, e a vida se transformou Você faz chover, no fogo do sertão Você faz o mar secar, e o céu cair no chão Você faz chover, no fogo do sertão Você faz o mar secar, e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Um golpe escuro desejo, abre um grande letreiro Prega um viver Eu considero que a fome está batendo na porta Desesperado sonhei que havia um mundo melhor E acordei sol E acordei solitário no escuro da dor Esta saudade também rondava a tua cabeça Além dos mares, meu bem, essa paixão nos devora Tem lá de fora, uma brisa com teu cheiro de amor Que a natureza criou, e a vida se transformou Você faz chover, no fogo do sertão Você faz o mar secar, e o céu cair no chão Você faz chover, no fogo do sertão Você faz o mar secar, e o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Prega um viver Com Batista de Morais É bom demais Enquanto eu estava nos braços de uma mulher Eu dei um desprezo àquela que tanto me quer Fui envolvido por uma louca paixão Pra aquela que tanto me amava Não dei atenção Uma carta Alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou E foi o meu grande mal Alguém que sabia de tudo e fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade E hoje só resta saudade A mulher que dizia me amar Me abandonou Foi embora pra longe Nunca mais voltou O mundo pra mim Já desmoronou Aquela que era minha esposa Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Eu estou pagando Por tudo que fiz Uma carta Alguém jogou no meu quintal A minha mulher achou Que foi o meu grande mal Alguém que sabia de tudo e fez essa maldade Meu lar foi destruído E hoje só resta saudade Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Aquela que era minha esposa Encontrou o que quis Ao lado de outro É muito feliz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Eu estou pagando Por tudo que fiz Rai Douglas é só sucesso Pregam Pire Tom Batista de Moraes Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas E o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sei nem o preconceito Com amor E aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou embora dessa casa E do seu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Pregam Pipe Por teu pão e tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Bregão Pipe Com Batista de Moraes A coisa não é fácil Amar quem não ama a gente Assim como fez a Lady Anne A Melri não foi diferente Ela dizia que me amava Mas me deixou Quem ama nunca esquece Quem ama nunca esquece Eu não te esquecerei Quem ama também perdoa Eu já te perdoei Esqueço tudo Esqueço tudo que passou E pra sempre eu te amarei Esqueço tudo que passou E pra sempre eu te amarei A Melri voltou pra mim Vai começar um pouco de novo Agora chegou Agora chegou minha vez Eu vou lhe dar o jogo Vou fazer tudo o que eu puder Pra esta mulher Todo castigo é pouco Vou fazer tudo o que eu puder Pra esta mulher Todo castigo é pouco Bregão Pipe Com Batista de Moraes Quem ama nunca esquece Eu não te esquecerei Quem ama também perdoa Eu já te perdoei Esqueço tudo que passou Esqueço tudo que passou E pra sempre eu te amarei A Melri voltou pra mim Vai começar um pouco de novo Agora chegou minha vez Eu vou lhe dar o troco Vou fazer tudo o que eu puder Pra esta mulher Todo castigo é pouco Vou fazer tudo o que eu puder Pra esta mulher Todo castigo é pouco Vou fazer tudo o que eu puder Pra esta mulher Todo castigo é pouco Vou fazer tudo o que eu puder Pra esta mulher Obrigado.